Fala moçada do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Titio CP, trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa saga aqui do Ark Survolved Evolved. Nós vamos então continuar o Ragnarok, né? Então agora a nossa série é no Ragnarok. Lembrando que eu ainda não estou jogando no oficial porque ainda não lançou o oficial para o Xbox One e você sabe que eu jogo no Xbox One. Enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai construir uma casa muito legal escolhendo um lugar muito bacana e bastante interessante para a gente construir a nossa casa para ficar show de bola, tá? Lembrando que uma casa, para ser bem interessante, ela tem que ter alguns critérios, né? Que é madeira, muita quantidade de madeira para você não ter, ficar longe para você pegar madeira. É interessante você ter água próximo, né? E também um lugar que seja, assim, de fácil acesso, né? Para você chegar até os recursos. Então não adianta nada você pegar um local muito exótico, sendo que vai ser dificuldade aí para você obter os seus recursos, né? Pensando nisso, eu vou escolher um lugar que tenha árvore e água ao mesmo tempo, tá? Então eu já estou aqui procurando um lugar que seja bonito e que também tenha muita água e também tenha muita, muita madeira, beleza? E o lugar escolhido para mim, nesse primeiro momento, vai ser aqui, pessoal. Tá vendo que aqui, ó, tem água, tá? E tem madeira aqui também em grande quantidade. Então, nossa casa, ela vai ficar mais ou menos aqui, tá vendo, ó? Ela vai ficar nesse penhascozinho aqui, tá? E vai ficar aqui. E aqui já tem uma descidinha, tá? E depois eu vou cercar isso aqui, tirar essas árvores para colocar os nossos animais, tá? Mas a casa em si vai ficar por aqui, beleza? Então, a princípio, nós vamos pegar aqui e dar uma limpada nesse terreno. Então, vamos lá, com a picareta mesmo aqui, ó. Sentar o cacete e quebrar essas pedras aqui, tá? Vou dar uma adiantada no vídeo. Lembrando que esse lugar aqui, além de madeira, ele também tem metal, tá? Tem água em abundância, tá? E é de fácil acesso aí para outros tipos de locais, beleza? Então, vou dar aquela agilizada no vídeo aí e já volto. Beleza, pessoal. O terreno aqui tá bem limpo, tá? Então, a primeira coisa a ser feito numa construção é você disponibilizar pilares, tá? E algumas coisas como vidro e tal. E essas construções bonitas, assim, requerem materiais mais sofisticados. Por isso, os materiais que eu vou utilizar são todos tectia. Lembrando que eu estou no host, tá? E não tem também nenhum problema eu fazer isso aqui no oficial, tá? Mas, a princípio, eu estou tentando fazer isso no host, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui alguns pilares, tá? Vou sumonar alguns pilares e plataforma e já volto aqui com vocês. Muito bem, pessoal. Então, eu já sumonei aqui, tá? Os pilares e as plataformas, todas tec, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que ter o meu referencial um lugar bastante alto. Então, eu tenho que pegar o lugar mais alto que eu tenho aqui, tá? Que, no caso, é aqui. Ele vai ser o meu referencial. E eu vou tentar colocar o máximo centralizado possível. E, por isso, eu vou tirar essa moita aqui pra me enxergar o caminho exato, tá? O ideal é ter uma tapejara nesse processo aqui. Mas, como eu estou no host, eu vou usar o comando fly mesmo. Não tem nenhum problema. Então, a pé aqui mesmo, tá? Eu vou centralizar o máximo possível aqui pra não ficar feio. Então, você tem que começar da região mais alta, como eu estou começando aqui, tá? Começando da região mais alta, você não vai ter problema. Bem, pessoal, é mais ou menos isso aqui. Vamos ver aqui só como que vai ficar a plataforma, tá? Bom, ficou interessante. Não ficou exatamente torta, né? Então, tá bacana. Agora, eu vou adiantar o vídeo aí pra começar a fazer a fundação aqui pra vocês verem. O segredo da fundação, você já conhece, é só você colocar o pilar, tá? Colocar duas plataformas e continuar com o pilar. Igual eu estou fazendo aqui, beleza? E, assim, você vai continuando até terminar toda a sua fundação, beleza? E aí, a fundação você coloca do tamanho que você quiser. Eu vou colocar um pouco o tamanho maior pra eu colocar as coisas, os materiais principais aqui que a gente tem que colocar. Então, você já sabe o esquema. Vou agilizar o vídeo aí pra adiantar e daqui a pouco eu volto. E aí 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 Música Bem pessoal, vocês estão vendo que ficou já uma construção interessante, com um tamanho bem avantajado, tá? Então agora a gente vai colocar uma camada aqui, lembrando que sempre a segunda tem que ter pilar. Como aqui vai ser difícil colocar um pilar, eu vou ver que de repente não dá duas, né? Então a gente vai colocar aqui primeiro para a gente observar como é que fica a camada aqui, tá? A base vai ser muito grande, então por isso a gente está exagerando um pouco a mais aqui, tá pessoal? Bom, feito isso, nos lugares que salta o pilar, como aqui por exemplo, você tem que colocar uma camada de pilar aqui. Isso aqui é independente, você pode colocar onde você quiser, o que não pode é passar de duas plataformas sem ter pilar, beleza? Então, vou colocar mais uma aqui, ó. Aqui já tem que ter pilar, ó, tá? Pronto. Vamos completar aqui agora. Voltei aqui só para mostrar para vocês, galera, por que que tem que ter pilar de dois em dois, ó, tá vendo? Vou colocar aqui. Aqui eu já não consigo colocar plataforma, porque vai faltar um pilar aqui, então é só colocar o pilar, tá? Tá embaixo. E aqui a gente continua a mesma coisa, ó. Pronto, pessoal, esse lado aqui já está pronto, agora a gente vai continuar para cá, tá? Aqui eu vou colocar mais algumas camadas. Até onde dá. Por isso que eu coloquei mais alto, galera, para não ter problema de encontrar, ó, por exemplo, aqui é um pouquinho mais alto, mas ele sempre cabe porque eu comecei do lugar mais alto. Por isso que a gente fez todo esse processo aqui, beleza? Então, vou agilizar o vídeo aqui e daqui a pouco eu volto. Alguns lugares, galera. O pilar tem que descer até baixo, então você faz, tipo, uma plataforma para pôr um segundo pilar, tá? Aqui já pegou na parede, então já tem sustentação, então não preciso preocupar, beleza? Aqui, ó, seguinte, vou colocar um pilar aqui, ó. CP, eu posso colocar uma camada depois do pilar? Ah, eu não recomendo, por quê, pessoal? Por exemplo, vou explicar por que que vocês não recomendam fazer isso. É o seguinte. Esse teste aqui é perfeitamente adaptável a qualquer andar que eu quiser. Se eu colocar uma coisa aqui, ó, dá. Mas só que até aqui também dá. Só que na hora que você for pôr a parede, aí chegar nos andares maiores, pode dar algum lag. Então, eu não recomendo você colocar isso na parede, tá, pessoal? Então, eu recomendo fazer assim como eu tô fazendo mesmo. A parede começar junto do pilar, igual a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Vamos colocar aqui. Tchau, 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 tchau. Beleza, pessoal. Aqui, pra mim, já tá uma construção muito interessante, tá? Você dá uma conferida se tem todos os pilares pra dar o reforço necessário e também ajudar na estética, tá? Então, pra mim, tá beleza. Agora, a gente vai começar a calcular mais ou menos aonde que vai ficar a nossa rampa, né? Lembrando que o caminho é esse daqui. Então, a gente tem que fazer uma rampa interessante aqui pra não ficar ou uma rampa ou um elevador. Mas como eu quero que bichos entrem nessa casa, então vai ter que ser rampa mesmo, tá? Então, guarda só um minutinho que eu já volto aqui com a rampa também pra mostrar pra vocês. Beleza, pessoal. Vamos fazer um teste aqui que eu sempre tenho dúvida. Só pra mim ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu fazer agora um outro teste. Ó, pra gente ver aqui. Ó, pra gente ver aqui. É mais ou menos isso aqui mesmo, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui. Bem, pessoal. Uma coisa importante quando você for mexer com rampa, ela normalmente cabe até três porções, como eu tô mostrando aqui. A quarta já fica difícil. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca aqui uma fundação, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Fundação não. Uma plataforma. Beleza, pessoal. Então, colocamos o pilar. Esse pilar nem precisava estar aqui. Ele poderia estar aqui, tá? Mas é porque eu tô fazendo alguns testes e a gente vê onde que fica mais bonito, tá? Então, vamos lá. Pronto. Acredito eu que ficou legal aqui. Deixa eu ver se tá subindo bem. Tá? É claro que nem sempre fica perfeito, porque depende também do ambiente, tá? Mas isso aqui tá tudo tranquilo, subindo de boa. Tá? Subindo de boa. Da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, a gente vai fazer ali do outro lado também, tá? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Coloca aqui E coloca mais uma aqui Se tivesse um pouquinho mais pra frente Ela daria melhor né Então se você quiser começar pela rampa também Você pode fazer Beleza Depois disso galera A gente vai completar tudo isso aqui ó Com plataforma pro teto Não fica feio com esses pilares apontando né Então se você quiser colocar aqui Essa parte de baixo de palha Pode colocar tá Eu tô fazendo aqui De tec porque eu tô no host né Mas provavelmente no oficial Eu colocaria de palha E deixaria a palha também né Ou se quiser tirar depois pode tirar Então é muito bacana esse esquema aqui pessoal Vou dar uma cortada no vídeo aí Pra adiantar o lado aqui pra vocês Tchau! 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 Beleza pessoal Então aqui nós temos a rampa Né Já temos a casa aqui Agora vem uma das partes mais interessantes Que é você saber colocar o portão tech né No caso aqui eu vou colocar o portão tech Pra casa ficar bem estilosa Então vou posicionar aqui Já mostro pra vocês como é que é feito isso Beleza pessoal Com o auxílio aí da sua tapejara É ou se você quiser fazer isso aqui no host Digitando o comando fly Você vai então apertar aqui No caso do portão né Bremute E vai posicionar ele Da melhor forma possível Aqui ó Tá Aqui ó Vocês estão vendo que ele tá pegando Justinho aqui ó Tá Vocês podem colocar ele até um pouco pra fora Se você quiser Mas eu pra ficar esteticamente bonito Eu vou colocar ele pra dentro assim Tá Pronto O portão tech tá aí Beleza? Agora é o seguinte A gente vai precisar Fazer tipo uma 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 Volta aqui assim ó De De plataforma Só que eu vou colocar no de cima Isso Pra Daquela estética também Tá pessoal Senão Não fica muito legal Mas lembrando que a parede não vai passar aqui Aqui vai ter uma cerca Tá Vamos ver se dá pra pôr a cerca aqui Beleza? Vamos lá Do outro lado A mesma coisa Beleza Na verdade Isso aqui tinha que ficar mais colado aqui Ficou um pouquinho afastado Mas é só pra vocês entenderem Mais ou menos Como é que vai ficar O O portão aqui Beleza? Bem pessoal Quando você trabalha com parede de vidro É interessante você posicionar O máximo possível Correto Tá? E seguir sempre o meu mesmo pradão Por exemplo Aqui tá indo pro lado de fora Todas as outras parede De vidro Vão vir por fora Aqui ó Como eu tô mostrando pra vocês Tá? Bom Aqui você pode É Depende do seu interesse Né? O que que você vai fazer Essa construção Eu não vou fazer toda nesse vídeo não Pessoal Porque vai ficar gigante Mas aqui eu quero mostrar Somente a frente Pra vocês E também Dar algumas ideias Tá? Uma construção legal É uma que não tem esse espaço aqui Tá? Beleza Vamos tentar colocá-lo aqui novamente Ó Aqui já dá pra ver Que a gente tem uma possibilidade De ele ficar o mais certo possível Tá? Ó Aqui acredito que tá no ponto Que eu queria Beleza? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri aqui para vocês é como eu errei aqui eu vou tirar o vidro porque senão vai dar pau aqui ó tá vendo tá ficando por trás então vou tirar aqui ó para ficar bem certinho é bom só colocar a camada que você tem de interesse aqui no caso aqui eu tô usando só a tectia parede tectia então não tem necessidade deixar o vidro lá atrás beleza pronto agora vou olhar aqui do fundo para vocês verem que dá um aspecto extraordinário pessoal muito bonito mesmo tá bom agora a gente vai completar essa parte aqui de dentro também colocando o vidro para dar o aspecto tectia propriamente dito né então vamos lá para completar aqui o vidro e aqui em cima vocês completam uma camada pessoal ó de tectia também de telhado para ficar também com aspecto de retrato né como as bordas diferentes do vidro também aqui ó tá beleza e vai completando aqui tá legal bom essa daqui é o aspecto do que eu queria que a casa ficasse tá pessoal bom a casa não acabou a gente vai fazer uma série nesse dessa casa aqui no canal beleza é o seguinte você vê porque você não completa a casa nesse vídeo porque não vai dar pessoal porque tem o seguinte ó tem uma tem uma tem uma coisa que eu vou ter que fazer aqui que eu tenho que projetar que eu vou fazer uma escada né no centro aqui ó deixa eu até contar aqui se vai dar certo ó tem dado do tectia 1 2 3 4 5 6 7 7 vai dar certo 7 e aqui são 5 né 1 2 3 4 5 tá então o que que eu vou contar eu vou contar aqui ó 5 então vou deixar 2 2 ou 1 né 1 deve ser 1 mesmo aí eu vou fazer uma escada diferente eu quero fazer uma escada muito doida aqui eu não sei como é que eu vou projetar isso aqui mas a projeção dessa escada vai ficar para o próximo episódio porque ela só ela vai me vai vai me quebrar muito a cabeça para a gente fazer uma escada legal e que fique bem bem bacana aqui na nossa construção bom deixa eu te mostrar para vocês aqui ver como é que tá ficando a nossa construção tá tá ficando linda e eu vou fazer ela devagar mesmo porque se alguém quiser repetir ela em algum lugar aí como eu tô fazendo devagar vai ser mais tranquilo para pessoa fazer né primeiro eu vou fazer essa parte depois vem a parte daí da rampa ou escada propriamente dito que ela vai ficar muito legal também e depois nós temos uma outra parte que é a parte ali de cima que vai vir um andar em cima também e depois vem estufa que vai ser do lado anexado então galera comenta aí como é que que vocês acharam da estrutura que que como que vocês acharam aqui eu tô com algumas ideias para fazer aqui também tá então comenta aí o que que vocês estão achando o que vocês estão achando dessa estrutura no próximo episódio a gente vai mostrar então como que vai ficar toda a grade ali tá da da rampa e o teto né o fechamento do teto e já indo para o segundo andar que também vai ficar extremamente lindo pessoal então olha essa visão né eu olha essa visão aqui do hangarok tá então como você sabe vai ter dois tipos de vídeos no arco para não ficar enjoativo arco vai vir ter vídeo de domar bicho vídeo que vai ser feito no oficial a como que a gente tá sobrevivendo lá no oficial e vai ter a série aqui no host que é de construções que eu gosto muito tá então inclusive eu vou chamar meu amigo boy para me ajudar aqui nessa série e galera olha isso espetacular e espetacular e de repente eu te coloque um outro portão aqui assim ó para dar mais um efeito aqui também vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui mas assim tá lindo tá lindo tá maravilhoso e a ideia da gente quer fazer um prédio né muito alto e até quanto eu puder de altura né e galera olha isso espetaculoso tá muito obrigado por assistir desse vídeo se você ainda não é inscrito no canal tá perdendo tempo se inscreva é o melhor canal do ar que para o Xbox One que tem é o único canal que tem tutorial de verdade aqui e venha fazer parte da família jogos todos os dias com jogando con agora e jogos novos todos os dias muito obrigado fiquem com Deus e fui